Tem uns menino bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo. Mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu? E aí, galera? Calivex1 aqui mais uma vez, e hoje trazendo um jogo um pouco diferente. Tô trazendo hoje aqui pra vocês o simulador Eurotruck 2. Esse é um simulador onde te dá a oportunidade de pilotar vários caminhões, fazendo entregas aí por cidades da Europa. A gente chegou uma mensagem aqui. Seguinte, basicamente você começa esse jogo, você começa por baixo, onde você vai pilotar, você vai fazer entrega para empresas, as empresas têm o caminhão à disposição, têm uma carga pra entregar de uma cidade a outra, e eles te pagam por essa entrega. Então, você inicia o jogo fazendo entrega para algumas empresas. Conforme você vai crescendo nesse jogo, você tem a possibilidade de comprar seu próprio caminhão, rodar livremente pelas cidades, por todo o mapa, descobrindo novas concessionárias de outras marcas de caminhões, indo na porta das empresas pra ver quais os trabalhos que eles têm disponíveis, quais são as entregas que eles têm disponíveis para você estar fazendo. E também com o tempo você consegue comprar garagens com mais de uma vaga de caminhão, comprar mais de um caminhão e recrutar motoristas para estar trabalhando para você. Bom, aqui eu peguei uma entrega curta, em torno de 150km para estar fazendo, aí eu consigo bater um papo com vocês, apresentar um pouco do jogo, mostrar um pouco dos botões, como é que funciona, qual é a sensação que eu tenho jogando, e vamos lá. Bom, de início, o que eu estou achando do jogo? Eu estou gostando muito, achei um jogo bem bacana, ele tem algumas... ele tenta trazer bem perto da realidade, o que é muito bacana, porque não é todo dia que a gente pode pegar um caminhão e sair andando por aí, né? A não ser que você é caminhoneiro, que não é o meu caso. Mas é bem divertido, você... Conforme você vai progredindo e consegue seu caminhão próprio, você também tem que estar abastecendo esse caminhão, você tem que estar parando para descansar, porque você está trabalhando a todo momento, e o motorista cansa, você toma a multa por velocidade, você toma a multa por colisão, você toma a multa por andar na contramão, por passar em farol vermelho, então ele é bem bacana mesmo. Vou apretar um pouco dos botões aqui. Conforme você vai dirigindo, você tem como ligar os piscas, se você estiver enxergando aí no volante, pisca para o lado, pisca para o outro, para fazer a curva. No começo falava, meu, para que eu vou ligar? No começo é divertido, né? Aperta o batãozinho para dar piscas, mas depois de um tempo eu enchei um saco. Mas, eu percebi depois de um tempo, que alguma das vezes que eu ligava o pisca, eu estava em um cruzamento, e eu ligava o pisca, os outros motoristas acabavam, não é sempre, algumas vezes, parando o carro, dando o farol alto, para dar passagem para você fazer aquele cruzamento, porque você está no caminhão, com carga pesada. Então, eu achei muito legal isso. Já tem também aqueles motoristas mais folgados, que você está andando, e o cara vem e te fecha, ou que tenta te ultrapassar, e daí tem outro carro aí na contramão, ele te fecha, bate em você, então você tem que tomar muito cuidado. O bacana é que é assim, o que mais é perto da realidade? Vamos apresentar os botões, e falar um pouco da realidade. Você tem que consertar seu caminhão, conforme você roda, gasta pneu, conforme você bate, tem colisões, você acaba estragando seu caminhão, e você tem um custo por isso. Cada vez que você, toda vez que você compra um caminhão, você tem seu caminhão próprio, você pode estar pintando ele, você pode estar indo na concessionária, para ver os novos acessórios para ele, e você vai emperequetando todo o seu caminhão, da forma que você preferir. As marcas dos caminhões são reais, e as cidades também, que eu achei bem bacana. Você tem muitos tipos de cargas, você tem de cargas de longa distância, você tem carga de frágil, de alto valor, tem uma que chama Just-in-Time, que é entregas com tempo de entrega, com prazo de entrega mais apertado, só que você também ganha mais dinheiro, e por aí vai. Vamos mostrar mais um pouco de botões, e também falar da realidade disso. Conforme você está fazendo as entregas, o tempo muda, fica de dia, fica de noite, se está de noite, você tem que ligar o farol, se você reparar agora, vou até mostrar aqui, embaixo do meu volante, ali no painel, eu liguei a lanterna, então ele já acendeu. Se eu apertar de novo a letra L, vai do teclado, ele agora ligou o farol, se eu apertar de novo, desliga. Com o farol ligado, eu tenho a possibilidade de ligar o farol alto, e desligar o farol alto. E também, segurar um botão só para piscar o farol alto, até mesmo segurar ele alto, como se fosse num caminhão mesmo. Se caso você bate o carro, você tem como ligar o piscar alerta, você pode buzinar, não sei se vocês vão ouvir, porque é meio baixinho, você estando dentro do caminhão, o volume é menor. Vou até, vou tentar fazer uma manobra aqui, meio perigosa. Calma, vamos esperar a curva. Mas se você está do lado de fora do caminhão, fica um pouco mais alto. Então se você quiser, deixa eu mostrar, colocar a cabeça para fora, faz barulho mais alto. Só tem que tomar cuidado, e olhar para frente, quando você está dirigindo. Vamos lá, tenho que virar aqui. As curvas, são meio perigosas. Conforme eu mexo o mouse, eu vou... Caralho, já fiz merda aqui, quase, fui para o saco ali. Conforme você mexe o mouse, você tem a visão de toda a cabine, para onde você olha, ele vira. Você também tem outras visões, como você vai olhar de fora, de cima, perto, da lateral, olhar a pista, no peitinho. Tem várias câmeras, olha a curva aí, Calivex, olha a curva, olha o perigo. Voltando um pouco para o tempo. Além de ficar à noite, também, chove nesse jogo. E te falo um negócio, olha o que eu estou fazendo aqui de errado. Opa! Ou eu tinha que virar. Sempre que eu faço isso, eu tenho que virar. Mas vamos até lá na frente, tem uma hora de descanso, a gente faz a volta. Então, como eu ia falando, além de ficar à noite, ficar de dia, você ter o horário ali, que está mostrando, você... Tem chuva também. E quando a chuva começa, se você não liga o para-brisa, fica difícil de enxergar. Então, só apertar a letra P, que você liga o para-brisa. Apertou novamente, desligou. Isso eu achei bem bacana. Conforme está chovendo, o caminhão também desliza um pouco mais pela pista. Eu acho isso muito legal, ele sempre está tentando trazer bem perto da realidade, e eu gostei muito disso. Além de aqui, um posto ali, dá para abastecer o caminhão. É que como esse jogo aqui, eu comecei de novo, que eu perdi o meu jogo salvo, que eu tinha o meu caminhão próprio já. Já era o segundo caminhão próprio. Daí eu tive que começar de novo, então eu resolvi gravar para mostrar para vocês. Mas eu tinha o caminhão, eu tinha que parar para abastecer ali no posto, eu gastava mil libras, mil euros, mil euros para encher o tanque, que é dinheiro para caramba. Mas é bem legal isso, tá? Então, com a chuva, você escorrega mais, você tem que ligar o para-brisas, você pode ligar o pisca-alerta, se caso você bate o carro, ou tem que fazer uma curva no meio da pista, e a galera meio que respeita o pisca-alerta, não é muito não. Mas se você bate no carro na hora, ele liga o pisca-alerta também, ou não o teu caminhão, mas o cara que você colidiu, tá? Vamos ver o que mais que ele tem de legal. Conforme você vai viajando nas cidades, você vai podendo encontrar concessionárias para comprar outros caminhões, que eu vou passar no faroverno, mas só para vocês verem a multa, vai aparecer ali no cantinho, e não tomei a multa. Ai, meu Deus do céu. Esse faro acha que não tem a radar, porque velocidade é a radar que te pega, então você tem que respeitar a velocidade que aparece nas placas. Então, voltando. Você vai, quando você entra na cidade, se você ver ali no meu GPS, que está ali, não do caminhão, ali no canto inferior direito, você viu que tem ali uma cidade lá na frente, tem um ponto de interrogação. Aquilo é alguma coisa para me descobrir. Com certeza é uma concessionária, de alguma marca. E isso é bem bacana. Então você tem que ir descobrindo. Descobri uma cidade, que essa cidade ainda não descobria, não conhecia. Ai, vou bater, vira. Quase bati o caminhão, olhando o GPS. O bacana ali do GPS, é que você tem, você pode mudar, você não tem só o GPS nele. Você tem aqui, ó. Informações do trabalho, que você aceitou. Então ali fala, nome da carga, eu estou carregando 23 toneladas de batata, é batata pra caramba. Qual o destino, tempo esperado para me entregar a carga, a renda, quanto que eu vou ganhar, o tempo restante, e outras coisas. Descobri uma agência de recrutamento, não era uma concessionária. O GPS, eu também posso ir mudando a visão dele, ó, se vocês olharem lá, de perto ou de longe. Você tem danos do caminhão também, tá? Ele te mostra uma telinha com o dano causado no caminhão. E conforme você bate, se é teu caminhão, a parte da frente, né, o cavalo, você, se é teu caminhão próprio, você tem que consertar ele. Porque ele começa a dar pane. Desliga sozinho, arranha, arranha a marcha, entre outras coisas, tá? Ou ele, meu, quando ele desliga sozinho, você tenta ligar, ele não liga, fica falhando. Já a carga, como não é sua, é de uma empresa, você paga uma multa na hora da entrega da carga. Porque você danificou a carga dos caras, tá? Agora, no meu caso agora, que eu estou com o caminhão que é da empresa, eu pago multa por qualquer estrago que eu faço. Indiferente ser no cavalo, na parte da frente, ou na... na... na carga que eu estou carregando, né, na carreta. Eu também tenho um quadro aqui, falando de mensagens, porque você recebe mensagem de banco. O banco, ele te oferece financiamento, é... financiamento, não, empréstimo, pra você estar comprando coisas. Você também recebe, às vezes, mensagem de pessoas recrutando, pessoas que têm seu caminhão próprio, pra ganhar uma graninha diferente dos trabalhos que você acha por aí, o que também é bem legal, entre outras coisas, tá? Ainda não sei tudo que aparece, porque ainda não passei por tudo nesse jogo. Vou virar aqui, isso. A gente tá chegando aqui na entrega, como vocês podem ver. Isso vai ser bacana, que vocês vão ter chance de ver. Começou um péssimo, além de péssimo motorista, vocês vão começar um péssimo, começou péssimo manobrando uma jagunça dessa. Quando você chega na... Uh, quase bati a cara lá atrás. Ah, deixa eu falar desses retrovisores aqui em cima, ó. Eu posso tirar, só ficar com o retrovisor do caminhão, ou incluir esses retrovisores, tá? Pra não ter que ficar navegando a visão pela caçama, pra enxergar o retrovisor daquele lado. Isso daqui é bem legal. Agora, toda entrega, você tem a possibilidade de não estacionar o caminhão e apertar Enter, ou pra ganhar uma experiência extra, você aperta Enter, você estaciona ali naquela vaguinha branca ali, ó, ali atrás, tá vendo? Bom, eu uso essa visão pra estacionar, tá? Eu acho bem melhor, mas, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim mesmo. Vamos ver se eu consigo estacionar aqui. Aí, ó. O segredo estacionar, pra perceber, conforme eu tô jogando, é ir dando toquinho na ré. E não ir de uma vez, porque senão ele desalinha todo lá atrás. Mas o que já tá desalinhado. Vamos ver, não tem um pouco. Olha, foi. Meio torto, meio fora, mas foi. Conforme você completa, você pode vir aqui, você vai crescendo a sua experiência, isso aqui embaixo. Conforme você passa o nível de experiência, não sei se eu tenho que me ligar aqui, um bom look aqui. Aí, a música tá mal. Conforme você muda o nível de experiência, você vai adicionando habilidades, eu vou dizer, na sua habilitação. vamos dizer dessa forma. Então, você pode ir adicionando novas funções, como cargas perigosas, longa distância, carga de alto valor, carga frágil, just-in-time echo, que eu já tinha até comentado. E isso faz você ganhar alguns extras nas entregas que foram bem feitas, tá? Hoje eu queria apresentar um pouco sobre esse jogo, mostrar pra vocês como é que ele funciona. eu aconselho muito, tá? Se você tem a chance aí de baixar o jogo, baixa o jogo, ele é muito bacana mesmo. Oh, caralho. Ele é muito bacana, tô gostando muito dele. E aconselho todo mundo a dar uma brincada, tá? É isso aí, galera. Conto com o seu comentário, deixe o seu comentário em diferença, positivo ou negativo. A gente tá sempre tentando melhorar o canal pra vocês. Vou deixar aí na descrição do vídeo, o endereço do meu blog, junto com o Cadutes, que é uma parceria, um blog bem legal, com muita informação. Dá uma raspada lá, vê se você gosta, de repente, é uma página que vocês vão gostar, que vocês vão estar sempre visitando, ou não. Se não gostar também, fico feliz só por ter passado e por ter deixado sua opinião lá. Não esqueça de deixar seu like. E se você é novo no canal, se inscreve pra receber novidades, tá sempre recebendo todos os vídeos que saem. E eu também quero agradecer a todos os inscritos até hoje, a gente tá crescendo. Esse canal é de vocês, por isso que eu falo, nós estamos crescendo, não eu, Calivex, porque o canal é de vocês. Eu sou só a pessoa que coloca o vídeo lá, mas é vocês que fazem com que ele cresça. E também a todas as visualizações, tá? Aproveita aí também no vídeo, tá o endereço do site do canal do Cadutes, que é o canto do Cadutes, dá uma passada lá. Vamos ajudar o camarada, que também tem vídeo muito bom. Se tem Facebook, passa lá na fanpage do Calivex1. Deixe sua curtida também pra várias novidades, fotos de Minecraft do mapa que nós construímos. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Eu fui. Falou!